Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativirtual. E esse é um vídeo rápido, bem direto ao ponto, para manter vocês bem informados sobre todos os anúncios de dividendos que foram feitos na semana passada. Por isso que, desde já, convido a vocês que se inscrevam no canal e deixem um like nesse vídeo, justamente para eu entender que esse conteúdo é relevante e continuar trazendo outros. Lembrando de ligar o sino de notificações para receber todos os conteúdos aqui do canal. Tudo para manter vocês bem informados para aproveitar as oportunidades do mercado. Então, bora pro vídeo. Bem, então vamos começar aqui com as principais ações que anunciaram dividendos na semana passada. Lembrando que aqui não é data com e nem a data do pagamento. São realmente as datas de anúncio que as empresas publicaram ao mercado na semana passada. Começando aqui então, pelo dia 7 de março, tivemos o Banco Inter, que possui os ativos de Bolsa de Valores, BID 3, ações ordinárias, BID 4, ações preferenciais e BID 11, ações em UNIT. A forma do pagamento vai ser em JCP, ou seja, existe tributação de imposto de renda retido na fonte com alíquota fixa de 15%, sendo que o pagamento para as ações ordinárias e preferenciais vai ser igual, de pouco mais de um centavo, e para as ações em UNIT, de pouco mais de 4 centavos. E assim, o rendimento vai ser de até 0,26%. E como vocês podem ver, a data com já passou, foi no dia 10 de março 2022. E é como eu mencionei, estou falando aqui do anúncio de dividendos. Como vocês podem ver, a data de publicação foi muito próxima à data com, ou seja, a data em que os acionistas têm direito de receber esses proventos aqui. Mas o fato é que o Banco Inter já vai pagar no dia 21 de março de 2022. Se por acaso você perdeu esse vídeo, vale a pena falar para vocês que eu faço todos os domingos um vídeo de agenda semanal de oportunidades em dividendos. Isso para a próxima semana. E esse vídeo que eu publico na segunda-feira é justamente para pegar casos como esse, em que a data do anúncio fica muito perto da data com, e assim não aparece na ferramenta que eu disponibilizo todos os domingos. Mas vale lembrar que, para o caso do Banco Inter, eu fiz a publicação de um vídeo do giro rápido do mercado, justamente anunciando esse pagamento de proventos aqui. Outra empresa que anunciou no dia 7 de março de 2022 foi o BRB Banco de Brasília SA, com os códigos de Bolsa de Valores BSLI-3, ações ordinárias, e BSLI-4, ações preferenciais. O pagamento vai ser em forma de dividendos, sendo que para as ações ordinárias, vão ser de praticamente R$ 0,18 por ação, e para as preferenciais, praticamente R$ 0,20. A rentabilidade chega até 0,88% líquido, porque os dividendos até a data de gravação desse vídeo não são tributados de imposto de renda. A data compra, esse aqui também já passou, foi no dia 9 de março de 2022, e o pagamento será no dia 18 de março de 2022. Novamente, também trouxe aqui no giro rápido do mercado, esse anúncio de dividendos. E se por acaso você perdeu algum dos anúncios e gostaria de participar, eu reforço o convite a vocês de se inscreverem no canal e ligarem o sino de notificações para receberem todos os conteúdos aqui do canal. E trazendo os dados fundamentalistas do Banco de Brasília, temos que atualmente o patrimônio líquido do banco é de R$ 2,6 bilhões, e um valor de mercado de R$ 8,4 bilhões. O free float do banco não é bom, com 11,56%. E por que eu falo isso? Porque nas minhas avaliações pessoais, o free float mínimo que uma empresa deveria oferecer é de 25%. E só para explicar, o free float de uma empresa é a quantidade de ações que estão disponíveis no mercado para serem negociadas. Atualmente, as cotações de BSLI-4 estão em R$ 19,58, mais perto da mínima das últimas 52 semanas de R$ 12,03, sendo que a máxima ficou em R$ 32,27. E assim, de acordo com esse indicador aqui, mostra que o risco de investir em BSLI-4 nesse momento é menor. E como vocês podem ver, o banco fez um bom pagamento de dividendos nos últimos 12 meses de 7,28%, pagando aos seus acionistas pouco mais de R$ 1,42 por ação preferencial. O que significa dizer que se você tivesse sem ações nos últimos 12 meses, teria recebido R$ 142,46, ou 1.000 ações, R$ 1.424,60, e assim por diante. Porém, o ativo tem desvalorizado 39,32% nos últimos 12 meses. Mas em contrapartida, trago aqui para vocês o Carg Lucros 5 Anos, ou seja, a taxa de crescimento anual composta dos últimos 5 anos de lucros, onde o banco apresenta um indicador simplesmente espetacular, de praticamente 25%, embora o de receitas cresceu 2,34%. Não é muito e não impressiona, mas considerando a taxa de lucros, realmente o banco está controlando suas despesas para conseguir elevar tanto assim sua lucratividade. A próxima empresa, que anunciou no dia 8 de março de 2022, foi a CSU Card System, com card 3, tipo JCP, pagamento de praticamente 10 centavos por ação e rentabilidade de 0,69%. Também, esse provento aqui já teve a data base no dia 11 de março de 2022. Porém, o pagamento vai ser somente no ano que vem, no dia 16 de janeiro de 2023. E essa é uma prática muito ruim de fazer o anúncio de dividendos em uma data e fazer o pagamento dele apenas muito tempo depois, porque assim dificulta para o investidor de longo prazo e reinvestir os dividendos e assim aproveitar o efeito dos juros compostos. Outra empresa que fez o anúncio de dividendos no dia 8 de março de 2022 foi a Intelbras. E aqui, ela fez o anúncio duplo, tanto o JCP quanto dividendos. O código de bolsa de valores é a INTE B3 e a rentabilidade passa de 0,5%. Também já passou a Datacom no dia 10 de março de 2022 e o pagamento vai ser no dia 21 de março de 2022. Também trouxe esse anúncio aqui no giro rápido do mercado. E trazendo dados fundamentalistas a respeito da Intelbras, atualmente a companhia possui 1,1 bilhão de reais de patrimônio líquido e um valor de mercado de 10,2 bilhões de reais. Sim, a empresa está muito mais cara do que seu valor patrimonial e é por isso que eu trago aqui para vocês esses dados fundamentalistas justamente para manter vocês bem informados. Afinal de contas, a marca da Intelbras é muito forte e com certeza você deve ter algum equipamento da empresa na sua casa. O segmento de listagem da companhia é o novo mercado, garantindo os mais altos padrões de governança corporativa que uma empresa listada na bolsa de valores pode possuir, além de um bom free float de 34,94%. Destaque aqui porque a empresa não possui dívida. Como vocês podem observar, se subtrairmos a disponibilidade de caixa da dívida bruta, gera uma dívida líquida negativa, o que significa dizer que a disponibilidade de caixa é maior que a dívida bruta e, por isso, é semelhante a dizer que a empresa não possui dívidas. De qualquer modo, quero destacar para vocês que a cotação atual de INTE B3 está em R$ 31,37 com o fechamento do dia 11 do 3, mais perto da máxima das últimas 52 semanas em R$ 33,36. Embora a empresa tenha um dividend yield baixo de 1,09% nos últimos 12 meses, a valorização nos últimos 12 meses é realmente impressionante, de 64,41%. E por último, trago para vocês o mais recente anúncio publicado pelo Banco Banrisul, que foi no dia 11 de março de 2022, ou seja, na última sexta-feira. E assim, trago aqui para vocês as datas para ficar fácil a avaliação, porque a data com vai ser no dia 16 de março de 2022, ou seja, a data em que o investidor tem direito de receber esse pagamento aqui. Dia 17, as ações vão ser negociadas em juros, ou seja, o investidor não vai ter mais o direito de receber esse pagamento. A data do pagamento vai ser no dia 29 de março de 2022, que vai ser em forma de JCP. Então, o valor bruto aqui é de pouco mais de R$ 0,33 por ação, e por isso precisa retirar 15% de imposto de renda, e que, aliás, é retido na fonte. Então, trago aqui para vocês a rentabilidade líquida. E sobre esse anúncio aqui, eu trouxe um vídeo especial aqui no canal falando especificamente desse anúncio. Mas, como eu estou fazendo esse vídeo, que é o resumo da semana anterior, então com a cotação do dia 11 de março de 2022, ou seja, na sexta-feira, o rendimento líquido é de pouco mais de R$ 0,28 por ação, justamente depois de tirar aqui o imposto de renda retido na fonte de 15%, e com isso vamos ter uma rentabilidade líquida de 2,43%. Já para as ações preferenciais, BR e SR6, também com a cotação da última sexta-feira em R$ 10,46, é o mesmo rendimento, e a rentabilidade, por conta das cotações, é mais interessante, chegando a 2,71%. Bem, meus amigos, agora eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desses ativos, e em especial, se você já foi investidor de algum desses ativos e for receber algum desses pagamentos, peço que vocês compartilhem nos comentários abaixo as opiniões e experiências de vocês, porque certamente poderão ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, e caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e liguem o sino de notificações para ficarem bem informados. E um agradecimento especial para os membros do canal, que favorecem que esses conteúdos sejam feitos para toda a comunidade.